Você fala galera, ó, tô em BH hoje, tá muito maneiro, pô, tô todo orgulhoso aqui, aí eu cheguei ali na porta, aí eu olhei e falei, pô, eu conheço esse lugar aqui, aí eu vi o vídeo e falei, caralho, o resultado tá dando, né? Então a gente tá aqui na academia do Marcão Pobrigado, cara, alguém que mostra esse apelido de Marcão e Veneno? Ó, do Mego, né? Que passa uma lista lá de hormônios lá, né, dos venenos, e pegou. Alô, você, e hoje pra não dar merda, né, a gente tá com o doutor, joga responsabilidade em cima de mim, que é meu médico também, cara, tá passando os canais, a gente vai deixar na descrição aqui, vai deixar o Instagram deles, vamos compartilhar, é muito bacana o conteúdo, tá? Eu fico vendo o conteúdo dele direto, um negócio que eu gosto, tanto que eu conheci a casa, cara, só não vi um menino vim aqui, aquele que você foi na casa dele, o Ledes, acho que teve um vídeo com o Ledes, aí não fica na boca, quero mandar um abraço pro Ledes, e vamos fazer o seguinte, vamos acompanhando o treino, aí a gente vai desenrolando aí, beleza? Vocês não chegam criticando o cara, mata e mata, não, calma, entende primeiro porque que ele tá fazendo daquela forma, aí cê vai poder falar se tá errado ou se tá certo. É, cê viu a gente falando sobre, sobre, muitas das vezes não é piso, né, é a forma correta da execução, né, rapaz, há uns dois anos, não pensei a treinar, porque eu treino mesmo, como assim, uns três anos, né, pra um pouco tempo. Aí eu falei, as coisas ao invés da PF, eu falei, ah, galera, se tiver algum pessoal que possa me acompanhar aqui, e a galera me conhece na internet, eu não vou te acompanhar, rapaz, o cara fez um exercício de drop, né, e com pouca carga, mas tipo, parecia com aquele, aquele que você me passou, aquele exercício do... Do 37? Do 37, mas era um pouco diferente, com repetição, com bastante consenso corporal e fazer um exercício bem neto, né, na negativa, eu falei, ah, rapaz, eu treinei 40 minutos na hora de dar o evento, eu tenho maneiro de fazer os movimentos, mas eu tenho que fazer os movimentos. O meu trabalho tá doendo tudo, eu falei, ah, eu não peço, eu já treino de um jeito, o cara mudou, o treino diminuiu. Mas aí, já, também, a parada, se você treina diferente, da forma que você tem o costume, é a melhor coisa que você tem, você tá sempre mudando. É. Eu, por exemplo, eu sou acostumado a treinar com peso, cargo, soca peso e vai. Quando eu vou lá, em São Paulo, vou nos outros academias, aí eu chego e falo, ah, faz o seu treino, eu só acompanho. Aí, às vezes, os caras fazem treino com série alta, com drop 7, eu morro, me mata. Me põe de vada a barra com 200 quilos, mas não me põe pra ficar fazendo 20 repetição, drop 7, hash pause, não sei o que. Colocou esses negócios, eu morro na hora, né? Porque eu tenho o costume de treinar e resultar. Vai chegar, as meninas treinarem aqui dentro, vai fazer? Claro, né? Tá ligado? Tá ligado que eu tô... Tá ligado? Tá ligado? Sem nada? É, não comenta. Pô, que contigo que eu tô comendo. Você é o médico, você tem que dar exemplo. Se você frangar, eu tô na merda. E é só pra soltar o bolso. De força de bolso, o que é que amanhã eu vou estar tão dolido, cara? Você tá precisando quantas repetições aqui, mano? Quantas repetições? Não, eu fiz só pra dar uma crescida. Só pra crescida? Só pra merda. Mas pra trabalhar, menina, ele dá uma... A gente vai se lavar com ele. Soltado no ombro. Olha, levando em consideração que eu sempre sinto o túmulo. Continua. Os primeiros jogos, eu tô com o cara. Quer ver? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Desce até o queixo. É, pega muito de arte e praça. É, mas é queixo, pés? É, com queixo alto. É, não. É, é. Porque você faz assim, né? Não, é igual, é... Se ele mesmo tá pra... Desce até o queixo. É... Ele levantou. É, desce até o queixo. Não subiu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Volta lá. Faixa. Isso. Bem lateral. Aí, ó. Agora sim. Solta bem. Isso aí. Vai. Solta pro lado. Esquece a mão. Isso. Melhorou. Esse lado esquerdo, você vai expandendo o peso. Mostra pra mim no espelho. Aí... Essa é a grande vantagem do carro. Você rinde mais, eu não sei. Não tá fazendo cardio. Foi com as cardio muito altas. Se desgasta muito. A recuperação fica lenta. Pô, galera. É aquele negócio, né? Eu treino... Ah, você tá fazendo treino, mas você tá pro cardio um dia. Pro cardio um dia. De nove estrelas, você que tá mais tranquilo. É, mas... Você matou, sabe? Minha vida tá tudo certinho. Eu consigo fazer as dietas que você manda e os tempos. O que foi? Minha porra do sono. Eu vou ter consertado. A gente foi uma tarde. Eu morro em Porto Pé quando tá dormindo e dormindo direito. Não, mas tá claro. Minha vida é um caralho de asa. Eu sou empresário. Eu dormo no avião. Quantas horas a gente dormiu os últimos dias? Três por noite. Três por noite. Três por noite. Vou parar com isso. Eu vou dormir. Muito bem. Sinal é muito fresco. No mínimo seis horas. É. Menos que seis horas é... Eu consigo. Sou dom do bagulho. Eu não tô dormindo pra uma hora. Ah, mas é igual ou não? Fala pra mim como para ficar. Na academia eu ficar de boa. Como é? Não. Se eu não estiver aqui o dia inteiro... Parece... Ah, eu viajo pra São Paulo. Por mais que eu fico lá em academia e tal, não sei o quê? A cabeça tá aqui nova, velho. É a minha academia. Será que foi gente lá? Fico doido, velho. Com a cabeça aqui, velho. Você tá lá no outro lugar. De boa, treinando, trocando ideia com a galera. Mas você tá assim, ó velho. Será que tá bom lá? Será que... Será que a galera foi? Será que alguém me procurou? Estou doido, velho. Tem jeito. Sem, sem não. Sem nem com a mão. Sem com a mão. Só com a mão do dedo. Esquece aí. Só com a mão. Só com a mão do dedo. 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 A gente tá aqui. Aqui, aqui. Sai nem vim pra lá. Tá até a minha casa. Aí. Aqui. Aí. Aqui que tem que forçar. Aí ó, ó. Não, ó o cotovelo. Pegar esse jeito no cotovelo. Sobe. Não mexa de braço. Não mexa de braço. Só o cotovelo. Isso aí, isso aí. E alto. Aí Rola aqui na parede Aí, aqui Faz postura, sobe o cortovelo E vem Alto Isso Joga um pouquinho pra cima Assim, alto, aí Aí, ó, ativou, tá vendo? Ativou mais Alto Aí Isso aqui Isso Eu falo muito isso com quem é iniciante O cara que é iniciante, ele não tem que preocupar com o carro Ele tem que preocupar, inicialmente Em pegar a postura Pegar a consciência corporal Depois que você tem consciência corporal Vou, por exemplo, você vai lá e olha pra ele fazendo lá um exercício Que eu, às vezes, não vou estar com tanta postura Mas eu sei ativar a musculatura alfa Então, por mais que você olhe assim Ah, velho, tá fazendo meio errado esse exercício Não tá, porque eu consigo ativar Porque eu tenho a consciência corporal de mesmo Sobrecarga Com uma carga alta E com uma postura não tão correta Conseguir ativar a musculatura que eu quero Aí, aí, aí Aí que eu quero, ó Ó Como é que ativou Isso Agora vai precisar de pentear o cabelo, né? Isso é verdade Que guerra da carne, rapaz Vai ter que pedir atado e pentear o cabelo também Muito louco Pode me chicotear aí Que você pode botar um conjunto de bicipitriz E depois o papel E o ângulo do bicipitriz é esse também É mais comum É, aqui o que acontece Vou falar Que tuvelo gruda aqui na postela Roma na postela Aí você estica tudo E sobe Sem tirar esse tuvelo da postela E o movimento Ele não é pra cima Ele é uma parábola Trazendo pra você Você sobe Mas trás Com o seu peito ao mesmo tempo Pode tomar um chão Apesar? Não, tá bem leve Não, tá bem leve Não, tá bem leve Não, tá bem leve Não, tá bem Não, tá bem A unha é a mesma coisa Fechando pra ser isso Agora que começou a ficar bom Não tem parado Apoio Aqui você apoia no joelho Ou é que você gosta de fazer o que? Eu faço a torre de 90 graus Aí eu encaixo O cotovelo E aí eu custo o peito E também não pode fazer aqui não Nem é errado Nem aqui também É gostoso É gostoso desse aqui né Pra consertar Pra fora aqui Mas esse aqui senhor E aí É É Tá É um pouco de baby bike. Ah, é um pouco de barriga. E caro, né? Deve se sentir na orelha, ai, achou que tava fácil né, achou que eu ia deixar que ficasse fácil Entendeu o que é o esquema, virou, encaixa o ombro com o queixo Deixa lá na orelha, ai essa outra mão você deixa ela aqui, qualquer coisa freia Deixa eu bater na orelha ai, mais na orelha Aí 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 vai sair o vídeo no Youtube Eu marco vocês aqui, alô você